Pocotó, Pocotó? É muito Pocotó, gordo? É, Pocotó, 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 Pocotó Olha aqui, pega aqui, ó Pega aqui teu mate, ó Tá muito vento Tá um baita vento, né? Vai? Não, mas a gente não deixa Agora pega teu mate pra ver se tá quente, filho O meu mate vai voar Então não deixa ele voar, pega ele Deixa eu ver, toma pra mamãe ver Toma teu mate pra eu ver A tua garrafa térmica? É Essa garrafa térmica era da mamãe, quando a mamãe era bem pequenininha Opa Manda um beijo E outro E outro que eu pego Pega um beijo, tchau Eu não vou fazer um beijo Eu não vou fazer um beijo Eu não vou queijo Eu não vou fazer um beijo